E na moral, deve ser o que eu falo aqui. Fala comigo aí esse negócio aí desse ideia aí. Não, não, tipo assim, eu falo aqui, falo aqui, tipo assim, eu falo aqui em lado, falo aqui é muito mais radical, é muito mais radical, é muito mais radical, é muito mais radical, é muito mais radical que o castelo de terror.